Eu vou recitar uma poesia, mas antes de recitar, eu gostaria de contar alguma coisa. Antes de ter o projetivo, eu pensei comigo mesmo, assim, ó, eu vou lá e eu quero voltar com um presente. E eu realmente recebi esse presente, porque todo o período o Senhor estava me dando um pedacinho dessa poesia. E no final do quarto período, eu pensei, ela está completa. Virei para o meu pai e falei, pai, será que é um palco que eu costumasse cumprir? Será que eu pergunto para ele se eu posso recitar? Meu pai virou para mim e falou, minha filha, não se preocupa não, tudo de Deus acontece no momento certo. Aí eu fiquei aqui, não fala, não fala, não fala. Aí eu acabei, não fala, costumasse cumprir, mas antes de eu passar por ele, o Jardim Davi, tá? É, ele falou comigo e falou, você pode se apresentar no curso, no prático, no dirigir? Aí eu pensei, sim, faça sim. E assim que ele saiu, eu pensei no meu pai que disse, tudo de Deus acontece no tempo certo. O Senhor já preparou o altar para me entregar a minha oferta, mas para eu parar e escutar o que ele queria me dizer. Venho perante ti em uma declaração, dizer-te o que senti em minhas recordações. Cheguei até chorar, lembranças do que vivi, de tantos erros meus, coisas que cometi. Até que eu lutei, tentando escapar, mas não encontrei onde pudesse me refugiar. Então tranquei-me por inteiro, para que nada viesse entrar. Contudo, fora de mim, ouço uma voz dizendo assim, Filho meu, estou aqui, na porta batendo. Não consegue ouvir minha voz? Eu vim, vim para falar nos ações. Escutei teu clamor, ouvi tuas aflições, tua dor. E quero negociar por algo de imenso valor. Estou aqui, Filho meu, então não se preocupe com os problemas teus. Já não lhe disse que entrarei e as suas lágrimas enxugarei. O seu coração limparei, a sua dor e a aflição cessarei. Irei entrar e trazer paz ao teu lar. Irei entrar e sem mais nem menos te enxerei da minha glória. Esquivar tua porta, me deixe entrar. Abra tua alma e venha conversar. Se estiver desfrago para abrir, apenas me chame. Passarei pelas portas e janelas fechadas. Irei te acudir, pois quero ver a minha glória em tua vida, a minha luzir. Quero transformar o teu viver. Quero fazer de ti um novo ser. Eu vim aqui visitar cada canto deste lugar. Abra a porta para mim. Eu tenho a aparência de ti, a minha graça tem fim. Ah, que doce e serena a voz que traz esta inexplicável paz para dentro de nós. Escute com atenção. Deus está na porta a nos chamar. Ele quer nos renovar. Não estão sentindo? Deus está presente aqui. Apenas esperando o nosso bem-vindo. Agradeço a tua mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.